Algumas perguntas precisam ter resposta na ponta da língua. Como faço para saber se eu já posso me aposentar? Como dar a entrada na aposentadoria por idade em 2023? Quem não tem tempo de contribuição pode se aposentar? E você, já sabe quanto tempo de contribuição você tem? Isso é importante, porque além da idade, para ter direito à aposentadoria tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição.